Irmãos caríssimos, implorei-vos a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso para estes seus servos, Pedro, João e Célia, que pedem o Santo Batismo. O Senhor os chamou e os trouxe até este momento. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem a fé da Igreja. O Senhor os renova pelo Espírito Santo. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. O Senhor lhes deu luz e força para que de todo o coração se entreguem a Cristo e professem. Ao ser batizado por João Batista nas árvores do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo. Suspenso na cruz, do seu lado, aberto, fez brotar santa e água. E depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos, Ide e ensinei todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja e dignai-vos abrir para ela a fonte do Batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho Nishen, para que o homem, criado à vossa imagem, no sacramento do Batismo, seja purificado das velhas impurezas e ressuscite. Homem novo, pela água e pelo Espírito Santo. Deixe-se, Senhor, sobre esta água, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo. Para que todos, sepultados com Jesus Cristo na sua morte, pelo Batismo, com Ele ressuscitem para a vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.